Oi gente, tudo certo? Lutando pela vida, Preta Gil descobre que marido está saindo com ex-funcionária. Sem contar detalhes sobre a sua vida íntima e se dedicando integralmente ao tratamento do câncer, a cantora Preta Gil pode estar vendo um novo drama, é que ela teria descoberto uma situação envolvendo seu marido, Rodrigo Godoy. Embora a boata afirme que os dois se separaram, eles não anunciaram publicamente o fim do casamento. Só que a crise é clara, já que ele não tem sido visto ao lado da cantora no momento mais difícil de sua vida. O jornalista Léo Dias do Metrópolis conta qual foi a gota d'água no processo de separação. Segundo ele, Preta Gil descobriu que o personal estava saindo com a sua ex-funcionária. De acordo com o jornalista, os dois estavam estremecidos desde dezembro, mas o rapaz decidiu apoiar a filha de Gilberto Gil após descobrir o câncer. Preta Gil e Rodrigo Godoy se casaram em 2015 em uma cerimônia luxuosa.